Comandante Polícia Unidade de Trânsito do Município de Lili, Inspetor Polícia, Domingos Sarmento Gama, atua assunto, né? Bainhirone Membro, Sira, Halao Passa Revista Ba Transporte Público, No Privado, Sira, Nebe Circula e a Capital, Dili. Comandante, né? Atividade Passa Revista, né? Harei liu ba carta condução motorista sirenian, no mos controle transporte público, Sira, nebe Tula Passageiro, liu capacidade. Tambane, comandante, né? Harei liu suba motorista sirenian, atua respeita regra trânsitos, nunele abelha acontece acidente de tráfego. Então, antes de ato lori ou conduz, careta o motor, tem que ser de cartas de condução. Cartas de condução, número, principalmente, cartas de condução. Se não lori, careta o motor, uma carta de condução, não é crime, é crime público. Documento cedo, talvez, documento irá, talvez, o carisma matem, ela consegue adiantar, ou que ele tolera, talvez, a bici passida, E aí E a sábado semana, polícia de trânsito nos prende uma motorizada na carreta da rua e também os documentos. Antes, o comandante nos informa que se o fulano zaneiro ou o fulano outubro, se o aprende ou na transporte público, se o fulano de trânsito na carreta da rua. Zénia Fernandes, Anitta Soares, Siemen.